Olá meus amigos, minhas amigas, amiguinhos, muito bom dia para vocês, bem gente, estou muito contente e quero agradecer a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, pelo apoio, pelo carinho, tá? E eu também tenho um enorme carinho por vocês, tá gente? Continue aí firme na luta, tá? E é isso aí. Bem, eu tenho aqui algumas coisas para dizer aqui para vocês. Primeiramente, eu realizei o sonho de uma gafã. Ela esteve aqui, ela, mamãe, o papai. Estiveram aqui em cinco pessoas, né? Ela, mamãe, o papai, a irmã da mamãe dela, da Emily Quaresma e o cunhado, né? Da tia Rô, que é casado com a irmã da tia Rô. Então, vieram cinco pessoas, ficaram dois dias aqui, né? Dormiram aqui de sábado para domingo e domingo para segunda. E gostei muito, viu? E foi uma festa, uma brincadeira que a gente fez, gravemos vídeo para o meu canal, para o canal dela, né? Futuramente, ela vai postar vários vídeos lá no canalzinho dela, que ela fez aqui. Um abraço para vocês aí, viu? Tia Rô, marido, mamãe e a Emily Quaresma, né? E vamos falar aqui agora um pouco sobre o TED. O TED, o TED aí, tá sempre falando aí, comentando, né? Falando do meu vídeo, falando de mim. Nesse último vídeo aí, também ele fala de mim, lá no canal dele, né? TED. Vão lá, que vocês vão conferir, vão ver lá que ele gostou daqui, né? E tá sempre falando de mim lá, me agradecendo por ter vindo aqui, né? Para receber ele aqui com muito carinho, com muito prazer, ele gostou, adorou e vai voltar, gente. Segunda temporada tá aí, ó. Já desafiei ele para andar de skate e ele vai vir, gente. Vai vir para andar de skate comigo. Vamos ver quem anda melhor, se é eu ou se é ele. Pode vir, TED. Vem de novo aqui. Eu tô esperando, marco o dia aí para a gente organizar tudo direitinho. Uma semana antes, fala, ó, tal dia eu vou de novo. Ah, é? Então eu vou anotar aqui, dia, que você vai estar aqui na minha casa. E daqui nós vamos lá para a pista de skate, que fica lá na vila, lá na cidade. Lá tem uma pista de skate, ao lado do campo de futebol. Então vamos gravar lá, gravar esse vídeo aí, andando de skate. Vamos ver quem anda melhor, se é eu ou se é você. Vamos ver, disputa, hein? É um desafio. Pode vir preparado com capacete, traga capacete, traga joelheira, traga caneleira, joelheira, cotoveleira. Venha preparado, tá? Eu também vou me preparar. Então a gente vai se encontrar, primeiro subir na minha casa, aqui nós vamos para lá. E lá vai reunir muita gente, muitos fãs, um encontrinho que vai ter lá na pista de skate ali, Juquiá, tá? Então, futuramente eu vou postar um vídeo marcando o dia que você vai estar aqui para a gente ir para lá para o encontrinho e ir para gravar o vídeo de skate, tá, gente? Vai reunir muitas pessoas, muitos fãs para me conhecer, para conhecer você, para tirar foto, né, autógrafos. Então vai ser um dia muito agitado, muito lindo e maravilhoso. A gente vai fazer um vídeo aqui marcando o dia certo, ok? Que o Tédio vai voltar aqui em Juquiá. Ele gostou muito daqui, viu? Diz que é uma pessoa muito, uma gente muito acolhedora, muito humilde, muito gente boa. E é mesmo, viu, Tédio? Aqui em Juquiá, as pessoas aqui, ó, estão, são 100%, viu? São pessoas amigas mesmo, de verdade, viu? E eu ganhei aqui um presente do Tédio. Ele deixou um presente para mim aqui, ó. Tá aqui, ó, olha. Tá vendo, gente? Não sei o nome disso aqui, não. É... É, parece que é um robô, né? Tem uma espada aqui, ó. Tá vendo aí, ó? É de papelão, feito de papelão. Olha que lindo. Tá aqui no meu cenário já, ó. Já coloquei aqui no meu cenário. Ele parece que ele andou fazendo uns vídeos lá, e é onde ele mostra isso aqui também, é onde tá isso aqui também. Não sei. Procura lá um vídeo que ele fez lá no canal dele, embaixo, assim, que ele já fez um vídeo lá com isso aqui, ó. Mostrando isso aqui, sei lá. Parece que uma coisa assim. E, ó, tá vendo? E lá no cenário dele já tem a placa também, ó. A placa lá, Tédio e Nilson. Que nem eu coloquei aqui, ó. Tá aqui também. A placa tá ali, ó. Nilson e Tédio. E lá tá Tédio e Nilson. Tá ao contrário lá, tá? É uma disputa, é uma batalha que a gente tá tendo aí, né? Tudo tá brincadeira. Então, a gente até agora tá na segunda temporada, hein? A primeira foi do Slime, né? A primeira foi do Slime, né? Chamei ele pra vir jogar Slime e ele veio. Pra vir disputar o Slime. Agora é skate, gente. Ah, essa... Eu quero ver se ele vai andar mesmo. Então, gente, olha que presente lindo. Que já está no meu cenário já, tá? Uma hora eu mostro o meu cenário com isso aqui lá. E a Emelie Quaresma, quando esteve aqui, né? Trouxe esse presentinho pra mim, ó. Ele fica apoiado aqui em cima da mesa, né? Vou colocar aqui na minha mesinha. Tá? Emelie Quaresma, ó. Ó, bonito mesmo, lindo. Tem também... Estes aqui, ó. Ó. É. Tá tudo plastificado. Tá eu e ela aqui, ó. Ela é minha escrita, ó. Há muito tempo, há dois anos. Ela é minha escrita quando eu tinha, mais ou menos, mil e poucos escritos. Há dois anos foi uma das minhas primeiras inscritas aqui no meu canal. Vai estar vindo ali pro meu cenário. Meu cenário tá aumentando, hein? Cada vez mais. Logo, não vai ter nem espaço mais pra colocar tanta coisa, viu? Viu? Bem, gente. Bem, gente. É isso aí. E vamos aguardar o grande dia que vem aí. Ted Juquiá. Ted aqui em Juquiá. Disputando aí uma rancha de skate aí entre Ted e vovô da Slime. Em Juquiá. Na pista de skate. A gente vai marcar esse dia direitinho. Fiquem atentos. Que logo, logo. Vocês vão saber dia que ele vai estar aqui. Vai ser um grande dia. Um encontro com todos nós. Todos vocês. Que gostam da gente. De mim e do Ted, tá? As fãs. Os fãs. Tá, gente? E é isso aí. Muito obrigado. Um beijo pra todos vocês. E ó, vou imitar você de novo, viu, Ted? Eu não te preocupo. Fui.